A gente faz, é pra valer. Recuperação imediata de estradas e rodovias destruídas pelas chuvas de dezembro. É o que o governo do Espírito Santo está fazendo em todo o estado para que o transporte de pessoas, produtos e mercadorias volte ao normal. A S-010 na Praia de Capuba está sendo reconstruída e terá também uma obra de contenção. Pavimentação, contenção de costas, retirada de barreiras serão feitas em todas as áreas danificadas. Ao todo, são 14 contratos para a recuperação de estradas, investimentos de 150 milhões de reais. É de muita importância, beneficia todo mundo. De um lado, a recuperação das estradas. Do outro, a prevenção de doenças com lançamento de cartilha educativa, capacitação de pessoal para orientar equipes dos municípios, parceria com a Vigilância Epidemiológica Nacional e distribuição de medicamentos. Os medicamentos já estão disponíveis nos municípios, nas unidades de saúde, a população é informada sobre os riscos de doenças. A leptospirose preocupa mais, porque pode se manifestar até 40 dias depois. É muito arriscado, tem que procurar um posto de saúde, procurar um médico. É isso que vai fazer a diferença entre viver ou morrer. O governo também vai construir casas para desabrigados e liberar crédito por meio do cartão Reconstrução ES para a aquisição de novos bens. E temos outras notícias boas para os capixabas e nas mais diferentes áreas. Vamos conferir? O governo do Espírito Santo acaba de congelar até abril as passagens do Transcall. A medida beneficia 700 mil usuários do sistema por dia. Além disso, abriu matrículas para 350 mil vagas na rede pública estadual em todo o estado. E anunciou a instalação de mais mil câmeras de vídeo monitoramento em 16 municípios. Recuperação de estradas e rodovias, saúde, mobilidade urbana, educação e segurança. Nunca se fez tanto em tão pouco tempo. É trabalho pra valer. Governo do Espírito Santo. Crescer é com a gente.